Item 17, processo 48.500, 62.21, 2012 e 29. Conexão provisória da subestação Acarraú 2, da Centra de Geradoras Eólicas Araras, Buriti, Cajucu, Coqueiros, Garças, Lagoa Seca e Velho Oeste. Diretor relator, doutor Andra Pettone. As Centra de Geradoras Eólicas Araras, Buriti, Cajucu, Coqueiros, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste comercializaram energia no leilão de energia de reserva, o LERD 2009, para escoamento de energia na região de Acarraú, no estado do Ceará. As sete usinas serão conectadas no Sistema Interligado Nacional, por meio da subestação Acarraú 2, e de uma linha de transmissão 230KV, Acarraú 2, Sobral 3, ambas a serem implantadas pela CHESP, no termos do contrato de concessão nº 21-2010. As referidas Centra de Geradoras comercializaram energia elétrica em ambiente regulado. Os respectivos contratos de comercialização estabelecem condicionantes para pagamento pela disponibilização da geração, caso o atraso de instalações sob responsabilidade de transmissoras venham a impedir a conexão ao Sistema Interligado Nacional. E a data de entrada em operação comercial para empreendimentos citados, inicialmente fixada entre março e junho de 2012, foi deslocada para 31 de janeiro de 2013, para a maioria desses geradores. No entanto, conforme o relatório de junho de 2012 da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a SFE, as obras das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia a ser produzida pelas centrais geradoras estão atrasadas e têm previsão de início de operação comercial apenas em 21 de setembro de 2013. Em 24 de abril de 2012, por meio do ofício 94, a SRT solicitou à ONS que coordenasse os esforços conjuntos de transmissoras, distribuidores e geradores envolvidos, no sentido de identificar possíveis soluções alternativas para agregar ao Sistema Interligado Nacional as 42 centrais geradoras que perfazem o total de 1.023,6 MW potência instalada daquela região de Acaraú, no Ceará. Em 13 de junho de 2012, por meio da carta 609, o ONS encaminhou a nota de reunião realizada em 10 de maio de 2012 com as possíveis soluções alternativas na subestação Acaraú 2. O quadro 1 apresenta a solução provisória, que seria a previsão de conclusão de geradores entre dezembro e abril de 2013, previsão de conclusão da transmissora setembro de 2013, potência total a ser instalada 186 MW, potência provisória a ser utilizada em 186 MW e observação a instalar a CHESF dois trafos de 230,69 KV de 100 MVA, um em dezembro de 2012 e outro em abril de 2013. Em relação à subestação Acaraú 2, com base em informações prestadas pela CHESF, o ONS apontou a viabilidade da transmissora instalar provisoriamente dois transformadores de 230,69 KV de forma a permitir o escoamento da energia. Segundo informado pela CHESF na citada reunião, o primeiro transformador seria instalado em dezembro de 2012 e o segundo em abril de 2013. Em 19 de junho de 2012, foi realizada a nova reunião com os agentes envolvidos para se discutir o detalhamento da solução apresentada, concluindo-se pela necessidade de estudos elétricos detalhados para viabilizar a solução proposta para a subestação Acaraú 2. Em relação à solução provisória da subestação Acaraú 2, a CHESF informou que a solução consiste na implantação de um transformador para operar provisoriamente, utilizando a barra temporária 230 KV da atual subestação Acaraú 2, e da expansão do barramento de 230 KV na subestação Acaraú 2, para instalar o primeiro trafo de 230,69 KV, sem MVA, na sua posição definitiva. A CHESF informou ainda que concluirá a configuração da transformação da subestação Acaraú 2, com a instalação do segundo trafo de 230,69 KV, também na posição definitiva, liberando a barra temporária utilizada até então para a instalação de transformações provisórias. Em 12 de julho de 2012, foi enviado à CHESF o ofício 145 da SRT, solicitando confirmação dos prazos de implantação do transformador provisório e dos transformadores definitivos para a solução provisória na subestação Acaraú 2. Por meio da carta 312, a presidência da CHESF respondeu ao ofício informando a previsão de energização do transformador provisório para dezembro de 2012, e do primeiro transformador definitivo para junho de 2013, e do segundo para julho de 2013. Ocorre que em 20 de novembro de 2012, o NS encaminhou por meio eletrônico o resumo das principais conclusões e recomendações do grupo de trabalho para a conexão provisória da geração eólica na subestação Acaraú 2. Em 22 de novembro, por meio da carta 360, a ENEGIP solicitou esclarecimento referente à conexão provisória na subestação Acaraú 2. Em 26 de novembro de 2012, por meio da carta 361, a ENEGIP solicitou a ANEL as seguintes deliberações. Primeiro, a flexibilização dos procedimentos de rede durante a etapa provisória da conexão das eólicas que estarão em operação comercial em janeiro de 2013, que é a Buriti, Caju, Coqueiro e Gás. A definição da fronteira de mediação e das perdas elétricas dessas eólicas durante a etapa provisória. Antecipação da data de entrada e operação das instalações de transmissão do contrato de concessão nº 21, conforme parágrafo único da quinta subclausula da cláusula segunda, para que seja concatenada junto com o início a operação do transformador provisório da subestação Acaraú 2. E, por fim, pleiteou à empresa a adequação dos contratos, o CURS e o CCT, para que reflita as configurações provisórias. Em 29 de novembro deste ano, a SRT emitiu a nota técnica 206, na qual fez a análise técnica do pedido. Procuradoria não emitiu parecer aqui. A matéria é predominantemente técnica e foi analisada, quando visto a resolução, apenas os aspectos de legalidade, mas a matéria está em condição de ser apreciada pela diretoria. Em função do atraso na implantação de empreendimentos de transmissão vinculados ao LER 2009, a NEL buscou, junto aos agentes envolvidos, soluções alternativas para permitir o escoamento das centrais geradoras vendedoras do LER 2009, visando minimizar o impacto estimado em R$ 377 milhões no encargo de energia de reserva, conforme disposto no processo em tela. Apesar da ocorrência de atraso na implementação das instalações de transmissão estabelecidas no contrato de concessão 21, foi apontado pelo OMS a alternativa de conexão provisória na subestação Acaraú 2, conforme mencionado no quadro 1 do relatório. A nota técnica 206 da SRT assinala as principais conclusões dos estudos do grupo de trabalho para a conexão provisória de geração eólica da subestação Acaraú 2, e o OMS analisou duas configurações para a subestação Acaraú 2, dezembro de 2012 e julho de 2013. Na configuração de dezembro de 2012, considera-se a implantação de apenas um trafo de 100 MVA, conectando de forma provisória e ainda uma geração máxima disponível de 117 MW. Nessa condição, não é possível atender toda a faixa de fator de potência de 0,95 indutivo a 0,95 capacitivo no ponto da conexão na subestação Sobral 3. O OMS assinala, contudo, que é possível flexibilizar esse requisito, visto que se trata de uma configuração temporária e provisória. Adicionalmente, o OMS aponta a possibilidade de ocorrência de distorções harmônicas individuais no total da subestação Sobral 3, em valores acima dos preconizados em regulamento, que poderá resultar em redução de geração para assegurar a manutenção dos índices de distorção harmônica dentro das faixas toleráveis. Na configuração de julho de 2013, considera-se a implantação de dois trafos de 100, antes foi adicionado mais um de 100, conectados de forma provisória, pois ainda não existirá a segunda linha de transmissão 230 KV Sobral-A-Caraú. Nessa condição, é possível o escoamento pleno dos 186 MB. Nas situações de contingência de um dos transformadores, aplicam-se restrições previstas para a configuração de dezembro de 2012. A SRT assinala que, em função dos estudos realizados pelo OMS para escoamento de geração antes da conclusão das instalações de transmissão que estão sendo implementadas pela CHESF, é razoável que os requisitos associados ao fator de potência e à distorção de harmônico e de tensão na subestação Sobral 3, estabelecidos nos procedimentos de rede, sejam reduzidos durante a conexão provisória das centrais eólicas na subestação Acaraú 2. Ressalte-se que a redução dos requisitos dos procedimentos de rede ocorrerá até a entrada em operação das instalações de transmissão definitivas, que constam do contrato de concessão 21-2010. Em relação à definição das perdas elétricas durante a etapa provisória, a SRT observou que há sistema de medição instalado na subestação Sobral 3, uma vez que o acesso dos geradores volta do rio e praia do Morgado ocorre na referida subestação. Assim, como o acesso provisório das centrais eólicas citadas em tela ocorrerá na subestação Sobral 3 por meio de conexão provisória na subestação Acaraú 2 e compartilhamento do módulo geral da subestação Acaraú 2 e da linha de transmissão Sobral 3 Acaraú 2, esses geradores deverão ratear as perdas elétricas com os geradores existentes na subestação, de acordo com o módulo 12.6, uma vez que todos eles utilizam a linha de transmissão compartilhada Acaraú 2, Sobral 3 e o módulo geral da subestação Acaraú 2. Quanto à solicitação da ENERGIMP visando a antecipação da data de entrada e operação das instalações de transmissão do contrato nº 21-2010, conforme o parágrafo único da quinta subclausula da cláusula segunda, para que seja concatenada junto com o início de operação do transformador provisório da subestação Acaraú 2, esclarecemos que o referido item do contrato de concessão estabelece que, se vier a ser estabelecida pelo MME a necessidade de entrada em operação das instalações de transmissão em data anterior àquela estabelecida na quarta subcláusula desta cláusula, a transmissora aceitando tal antecipação mediante aditivo a este contrato ao CPST e ao CCT terá direito ao recebimento da receita anual permitida. O início da operação do transformador provisório na subestação Acaraú 2 não possui vínculo com o que estabelece o item contratual mencionado, uma vez que não se trata de antecipação de instalações contratuais objeto do contrato de concessão. E, por fim, no que concerne as adequações nos contratos de conexão das instalações de transmissão e de uso do sistema, endosso a recomendação da SRT no sentido de que sejam adequados em função do acesso provisório às centrais eólicas em comenta a subestação Sobral 3. Passo ao dispositivo de voto, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0062.21.2012, dígito 29, voto pela emissão de resolução com uma minuta anexa, com vistas a autorizar que as centrais geradoras eólicas Araras, Buriti, Cajuco, Poqueiro, Garças, Lagoa Seca e Ventos do Oeste acesse o sistema interligado nacional de forma provisória na subestação Sobral 3 por meio de conexão provisória na subestação Acaraú 2 e de compartilhamento do módulo geral da subestação Acaraú 2 e da linha de transmissão 230KV Sobral 3 Acaraú 2. É o voto. Porque em discussão, as datas das usinas estão mantidas? Estão mantidas. Está fazendo um esforço para que elas consigam injetar energia no sistema. E abriu e julho. Senão a gente vai cair naquela situação de a usina estar pronta e não ter disponibilidade ao SIM. Aí a CHESF, junto, esse grupo de trabalho, achou uma solução alternativa, ainda que provisória, mas que permita a injeção de energia no SIM. Urgente. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu vou decidir pela emissão de resolução, com vistas a autorizar as centrais geradoras eólicas Araras, Buriti, Cajuco, Coqueiros, Garças, Lagoa Seca e Ventos do Oeste, acessar o sistema interligado nacional de forma provisória na supervisação Sobral 3, ou meio de conexão provisória na ICA-Caral 2 e compartilhamento do modo geral da ICA-Caral 2, da linha de transmissão 230KV sobre a ICA-Caral 2.